Trabalhador de Timorão em Portugal, o seu governo atutou o adírio o trabalhador Ida, onde foi a assistência a Bacira. E a encontro, o primeiro-ministro Caralhassana Guzmão, na companhia Rússia, vice-primeiro-ministro Francisco Alboa de Lei, no ministro Siracelo, com a comunidade de Timorão em Portugal, trabalhador de Timorão em Sira, o seu governo atutou o adírio o trabalhador Ia, Portugal, onde ele foi a assistência a Bacira, onde ele foi a assistência a Bacira, onde ele foi a assistência a Bacira, onde ele foi o problema. Eu sou a Timorão em Sira, Portugal. Se a pergunta é se o trabalho de um trabalhador Ida e a Portugal? Ele foi a assistência para o trabalhador Ia, Portugal. Eu sou a Timorão em Sira, o serviço Ia, e a Bacira, o serviço Ia em Sira, e o serviço Ia, e a Bacira, o serviço Ia, o serviço Ia, de vez em quando, o patrão Ia, o patrão Ia, o patrão Ia, de vez em quando, o patrão Ia, o serviço Ia, o patrão Ia, a assistência da Rússia para o Estado. Então, esse trabalhador, Rússio, que o Ministério do União trata os assuntos, ele dirige, coloca a direção do trabalhador para Portugal, e no momento em que o trabalhador tiveram dificuldades, ele tiveram assistência para os trabalhadores. Atamba, pedido, vice-premio-ministro, ministro, coronor do assunto econômico, no ministro do Turismo e no Ambiente, Francisco Albuá de Laia Teten, antes de Tinarim, no Rio de Janeiro, em Lima, governo da Cidiona, a total adido ida e a Portugal, no Serra Rússia para Portugal, antes do ano de dezembro, a Tinarim. A reunião de coordenação, autoratório do Beto Bode, ao RACIC, a motocó secretário do Estado para o assunto trabalhador do CFOPE, senhor Rosério, de Cidiona, antes de dezembro, e a reunião de idos do Maia Portugal, toma conta do Bode, primeiro. Segundo, a idos do Ciro não tem que, nesse momento, não tem que ir à Austrália, Japão, foi na rua, não tem que trabalhar na barra, não tem que trabalhar na barra, não tem que trabalhar na Inglaterra, Irlândia, depois nós, não moro, até depois, ir à Austrália. E, Portugal, nós irá, mas nesse momento, irá na acordo, foi unido, não é mesmo, a motocó Nova Zelândia. Nova Zelândia, pronto, a simultaneidade, trabalhador, 27 mil. prepara a motocó, o secretário do Estado, para atuar e assunto, refere. Mas bem, primeiro, agradeço, a Itbozira, a Líria, trabalhadores, e Itbozira, Ruto, que a Itbozira, foi contribuição, a Itbozira, para retener receita, parte econômica, a Itbozira, Francisco Calboa, de lei, Atuir, Atuir, relatório, Banco Mundial, Remessas, Rússia, trabalhador, Síria, e Reliur, a motoc, milhão, atos, se descia nulo, Tamané, o governo, seta, a consideração, no buco, a solução, para a Siria, e a preocupação. Romaldo Neves, Zé Amém.